Obrigado a todos que nos acompanham por esta live aqui. E falamos de um tema tão importante, que é o tema que trata da fé na visão espírita. Eu já convido a todos vocês que nos acompanhem estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, o capítulo A Fé Transporta Montanhas, onde Allan Kardec vai abordar com muito cuidado e profundidade esse tema tão importante que é a fé. Então aí já fica o convite para que aqueles possam aprofundar essa temática, percorram lá esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como foi lembrado, usando inclusive a Kardecpedia, é fácil, é só abrir a Kardecpedia, ir no capítulo 19 e estudar com mais detalhes o pensamento de Kardec e dos Espíritos sobre esse tema tão importante que é a fé. Allan Kardec sempre se preocupou, primeiramente, com o significado das palavras. Eu lembro sempre que, quando ele começa o Livro dos Espíritos, na introdução, no parágrafo primeiro, Kardec já lembra a importância do significado das palavras para se evitar a confusão inerente à variedade de sentidos. A gente sabe que todas as palavras, sem exceção, elas são polissêmicas, elas têm muitos sentidos. Se você abrir o dicionário, você vai perceber imediatamente isso para qualquer palavra. Então não há um sentido verdadeiro, há um sentido que é usado pelas pessoas. Quem dá o sentido para uma palavra é o uso, como as pessoas usam aquela palavra. Então Allan Kardec vai, já nesse capítulo da fé, dar um exemplo disso. E ele vai mostrar que a palavra fé tem, pelo menos, quatro significados importantes que ele vai destacar e estudar. Claro que, provavelmente, ela tem muito mais do que quatro significados. Mas ele escolheu trabalhar quatro significados, e é o que a gente vai rapidamente aqui resumir para vocês, este pensamento notável de Kardec sobre os significados da palavra fé. E vocês depois poderão, aí com questões, ou aprofundando o próprio capítulo, entender melhor o que é este pensamento de Kardec. Eu lembro vocês que eu vou fazer aqui apenas uma síntese para provocar o diálogo. Então eu vou falar aqui durante uns 15 minutos, vamos abrir imediatamente para as questões, e vamos, então, conversando com vocês, a partir das questões que forem formuladas sobre essa temática, sobre a temática da fé na visão espírita. Então Allan Kardec vai, nesse capítulo, apresentar os quatro sentidos ou significados que ele vai usar para a palavra fé. Não há nenhum problema que você tenha vários significados. O importante é que, no contexto, você saiba qual é o significado, qual é o uso que ele está dando para aquela palavra. Então, uma palavra pode ter vários significados, não gera ambiguidade, desde que você identifique em qual contexto o significado está sendo usado. Então ele vai trabalhar, e eu vou agora, resumidamente, tratar de cada um deles. O primeiro, Kardec chama de fé como confiança nas próprias forças. Esse é um uso da palavra fé, quando o indivíduo diz que eu tenho, eu confio que sou capaz de. Ele avalia a sua própria habilidade, os seus recursos, o conhecimento que dispõe, e confia na realização das próprias forças. Ele é capaz de identificar em si, seja por um conhecimento prévio que ele traz de vidas anteriores, em que ele tem uma intuição daquilo que ele é capaz, seja por uma análise racional, a partir do conhecimento que ele tenha, em que ele possa avaliar. Olha, eu sou capaz de, eu confio que conseguirei, porque eu confio nas minhas forças, pela inspiração, ou pelo conhecimento que eu tenha a respeito. Então, esse é um significado importante, que é muito usado, quando o indivíduo diz que tem fé em si mesmo, que confia nas próprias forças. O segundo sentido é, Kardec chama de confiança na realização de uma coisa, de algo. Então, o indivíduo confia que aquele projeto, que aquela proposta, que aquele empreendimento, ele vai ser capaz de realizar. Então, não é apenas a confiança em si, mas também a confiança na realização de algo, que não depende, certamente, dele apenas. Já que um projeto, uma proposta, envolverão várias outras pessoas, vários recursos, que ele confia de que esses recursos surgirão, e de que essa coisa será capaz de ser realizada, acabará acontecendo. É muito importante a gente perceber que qualquer que seja o empreendimento, seja um empreendimento profissional, seja um empreendimento afetivo, não importa, ele confia que determinada situação vai acontecer, que ele vai ser capaz de realizar aquele projeto, aquela proposta. eu costumo dar como exemplo pessoal para o projeto, que é o projeto IDEAC, que começamos lá, eu e a minha esposa, com a Kardecpedia, usando apenas os nossos recursos, as nossas condições, traçamos um projeto e confiamos em Deus, confiamos que esse projeto, que isso poderia ser realizado, embora a gente sabia da dimensão do projeto, de para onde iria esse projeto, dos recursos que seriam necessários para esse projeto, mas o projeto acabou acontecendo. Nós começamos com a Kardecpedia, inicialmente em poucos idiomas, eu havia feito há três anos uma palestra dizendo que eu tinha pedido a Deus que me desse forças para que em 20 anos eu pudesse colocar a Kardecpedia em 10 idiomas, isso há três anos, hoje a Kardecpedia já está em oito idiomas, já estou trabalhando nela no nono idioma, e eu brinco que agora eu vou ter que dar uma freada, porque eu pedi 20 anos para colocar os 10 idiomas, com quatro anos eu já consegui nove, então esse último eu vou ficar enrolando o Papai do Céu, para ver se o Papai do Céu me dá mesmo os 20 anos, porque se eu realizar a décima língua o ano que vem, pode ser que ele fale, olha, você já fez, agora vem embora. Então, a gente confiou que o projeto era possível de acontecer, criamos junto com os amigos o IDEAC, começamos com recursos pessoais, depois vários amigos foram contribuindo, ajudando com recursos, os recursos foram aparecendo, os amigos surgiram e contribuíram, e hoje a gente tem o IDEAC com vários projetos, além da Kardecpedia, já em oito idiomas, nós temos o Kardec Play, com várias videoaulas, que são colocadas, pelo menos, uma videoaula semanal, nós temos o projeto dos roteiros de estudos, que está lá no IDEAC também, nós temos o Kardec Blog, nós temos o Kardec News, são vários projetos que o IDEAC realiza, com ajuda, com apoio, com trabalho, com recursos de vários amigos, de vários participantes aí do IDEAC. Então, dando um exemplo de, nós confiamos que era possível realizar isso, trabalhamos, fizemos a nossa parte, avaliamos, fizemos projeto, analisamos o que era necessário, quais eram os recursos, e confiamos e entregamos a Deus. Então, essa confiança na realização de alguma coisa, pressupõe também, como nós vamos ver, um outro conceito que nós vamos estudar mais adiante, que é a crença nas verdades espirituais básicas, que daqui a pouco a gente discute, que tem ligação com essa confiança na realização de uma coisa. Então, esse é um sentido muito importante da palavra fé. Claro que essa confiança não pode ser identificada como arrogância, como pretensão, irracional, como sonho, que é o tópico. Não. Essa confiança na realização pressupõe uma análise clara do que se propõe, que aquilo é viável economicamente, que aquilo é viável em termos de outros recursos, além de recursos econômicos, que vai depender do trabalho, que a pessoa vai ter que dispor tempo para realizar. Claro que quem tem confiança na realização sabe que ela vai ter que preencher uma série de condições obedecendo aquilo que Jesus já havia dito. Na medida em que você trabalha, o céu te ajudará. Se você se ajuda, se você faz a sua parte, o céu te ajuda. Ou seja, as leis de Deus também colaboram para a realização de algo, de algum empreendimento, que seja um empreendimento que você seja capaz de dar conta e, ao mesmo tempo, um empreendimento para ganho maior, que possa beneficiar várias pessoas. Então, essa confiança na realização de uma coisa não é uma confiança de alguém que fez um projeto utópico, uma fantasia sem base, sem fundamento. É claro que não. Ele vai ter que ter alguma coisa com um fundamento para que ele possa confiar que a providência divina vai ajudá-lo na realização dessas coisas. Então, nós temos aí dois conceitos que têm a ver com confiança em si e confiança na realização de algum projeto, de alguma coisa. Dois outros conceitos não têm mais a ver com esse estado interior de confiança, de segurança. Têm mais a ver agora com o nível de crença. Então, são dois conceitos de fé associados a crenças que Kardec vai tratar. O primeiro é a chamada que Kardec chama de crenças em dogmas especiais de determinada religião. É o sentido religioso da palavra fé quando o indivíduo diz que acredita em certos dogmas, seja da fé católica, da fé protestante ou de outra crença qualquer. Então, é um sentido em que ele tem uma crença em determinados preceitos, princípios ou dogmas daquela religião. Então, ele diz, eu tenho fé nessas verdades. Ele confia, ele tem certeza que aquilo é verdade, é essa crença que ele adquiriu em determinados dogmas especiais desta ou daquela religião. E essa fé pode ser até uma fé não racional, que ele nem tenha refletido, nem tenha passado pela razão, mas ele acredita que aqueles enunciados, que aqueles dogmas são verdadeiros. Esse é um terceiro sentido que o Espiritismo não recomenda, porque o Espiritismo vai recomendar que toda a crença deve ter fundamento na razão ou nos fatos. Por isso, Allan Kardec vai agora explorar o último sentido da palavra fé, que ele chama de crenças em verdades espirituais básicas, mas com o apoio da razão ou dos fatos, que é o que o Espiritismo propõe. Então, o Espírito acredita na existência de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom, que nada ocorre sem a permissão de Deus. Ele acredita que é uma alma imortal, que o corpo é apenas uma passagem transitória, ele não é o corpo, quem pensa, quem sente, quem quer é a alma. Ele acredita nos princípios fundamentais do Espiritismo que foram estabelecidos em interação com os Espíritos de uma forma racional. Então, ele acredita que ele escolhe suas provas, que a justiça de Deus sempre acontece, que a vida, segundo as leis morais, gera mais felicidade para ele no presente ou no futuro, que ele trabalha para fazer a sua reforma íntima, porque ele acredita que esse princípio de que o progresso moral é gerador de felicidade para si e para os outros. Então, as verdades espirituais básicas, ele acredita apoiada na razão, apoiado aí nos fatos. Então, ele constrói um conjunto de crenças que vão, no caso da crença espírita, dá a ele as confianças que ele precisa nos dois conceitos primeiros que eu falei aqui que Kardec coloca. Então, se ele acredita em Deus, nos conceitos fundamentais da divindade, nos atributos fundamentais de Deus, ele acredita que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, que Deus é soberanamente justo e bom, isso dá a ele uma confiança de que o universo tem um sentido, tem um significado, de que a vida tem um sentido, tem um significado, se ele acredita que é uma alma imortal e que escolhe as próprias provas e expiações, isso dá para ele uma segurança de que aquilo que ele está vivendo é a melhor oportunidade para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento. Então, ele vai aproveitar melhor o tempo, vai aproveitar as oportunidades, vai buscar agir da melhor forma possível. Então, isso vai dar para ele mais confiança nas próprias forças e mais confiança na realização de uma coisa. Então, veja que três conceitos estão fortemente ligados. A crença nas verdades espirituais básicas, a certeza da existência de Deus, da sobrevivência da alma e de todas as leis que o Espiritismo apresenta, dá para ele condições de ter maior confiança nas próprias forças e confiança na realização de uma coisa, porque a partir do conhecimento dessas verdades espirituais, ele vai escolher aquelas coisas que fazem sentido segundo essas verdades e ele vai saber que por meio da prece, da oração, do intercâmbio com os bons Espíritos, ele vai ter mais forças para realizar os propósitos do bem, aquilo que constitui para ele o seu objetivo de vida para o crescimento espiritual, primeiramente de si e para ajudar as outras pessoas. Então, esses três conceitos estão ligados entre si de uma forma especial. Então, aquele que tem fé, que acredita nessas verdades espirituais, acredita em Deus, confia na providência divina, na ação dos bons Espíritos, sabe exatamente aquilo que ele espera, aquilo que ele pode contar, e a partir daí ele adquire uma força, uma confiança nas próprias forças e na realização das coisas. Com isso, ele tem uma fé mais completa, embasada em verdades espirituais que foram muito bem fundamentadas por Kardec e pelos Espíritos, nessas obras admiráveis que Kardec nos legou, que nos dão, então, elementos para a gente ter uma fé muito mais robusta, uma confiança muito mais robusta nos desígnios de Deus, uma confiança nessas verdades espirituais, o que nos dá uma tranquilidade para viver, seja no momento desse de pandemia, em que a gente confia em Deus, entrega para Deus, se Deus achar que a gente deve passar por essa prova e morrer, nós vamos morrer tranquilo e feliz, com a consciência tranquila de que confiamos em Deus, se Deus achar que a gente tem que sobreviver, continuar ainda a nossa experiência de prova e expiação, nós vamos agradecer a Deus do mesmo jeito e vamos ter força para enfrentar os problemas da existência. Então, esta crença nas verdades espirituais e entre essas verdades está a crença em Deus, nos dá esta fé que nos dá forças para que a gente possa viver da melhor forma possível. Então, veja a importância desta fé como crença em verdades espirituais para que a gente possa, então, ter a fé como confiança, seja em si mesmo, seja na realização de qualquer projeto que faça sentido segundo os conceitos fundamentais dessas crenças em verdades espirituais básicas. Então, com isso, Kardec coloca nesse capítulo a fé que remove montanhas, tudo aquilo que é necessário para a gente compreender o conceito de fé e adquirir esta fé e ter esta confiança, ter esta crença sólida para que a gente possa viver cada dia com tranquilidade, sem medo, sem receio, fazendo o que há de melhor, porque Deus está no comando e a gente tem a consciência tranquila de estar fazendo o melhor de si, deixando que a providência divina faça a sua parte, porque ela sempre faz a sua parte, compete a cada um de nós fazermos a nossa própria parte. Então, com isso, o espírita que tem essa crença nessas verdades espirituais, é alguém que tem fé, uma fé raciocinada, bem embasada, bem fundamentada nesses princípios que ele aprendeu usando a razão ou interagindo com os Espíritos. Com isso, aí estão os conceitos fundamentais de fé que Allan Kardec aborda nesse capítulo admirável do Evangelho segundo o Espiritismo, que convido vocês a lerem com atenção e aprofundarem esse capítulo. Agora passamos, então, para questões para que a gente possa, então, dialogar em torno de questões que vocês desejam formular. Muito obrigado pela atenção. Tem várias já. Bom, várias perguntas o Luiz vai colocando aí. Ah, o comentário da Luiz, quando você disse dos 20 anos, vá com calma, Cosme, queremos você por aqui por um longo tempo ainda. Agora, pergunta do Gilberto Aliev. Uma fé consistente pode afastar as provas e as expiações? Muito boa a pergunta do amigo querido Gilberto, conselheiro do IDEAC, diretor do IDEAC, que atua ativamente junto ao IDEAC, nos ajudando, nos apoiando de todas as formas possíveis para que o projeto do IDEAC permaneça de pé. Então, um agradecimento especial ao nosso querido Gilberto Aliev, que acabou também de passar aí pela Covid-19 com todas as dificuldades, mas que está firme e forte aí na fé em Deus, na confiança naquilo que a providência divina designou. Então, uma pergunta muito importante, porque, de fato, não. A fé não significa que com a fé nós vamos ser afastados das nossas provas e expiações. Não faria sentido. se nós escolhemos provas e expiações e Deus permitiu que nós a vivêssemos, é porque elas, essas provas e expiações, fazem parte da necessidade e progresso nosso. O que faz a fé nos dá força para enfrentá-las. Então, a gente vai ter forças, aquele que tem fé vai orar ao seu anjo guardião diariamente, pedindo que lhe dê forças para enfrentar as provas e expiações necessárias a seu progresso espiritual. E mais ainda, vai dizer Kardec, você não vai ter só força, você vai ter ideias, sugestões dos Espíritos de como fazer as melhores escolhas para enfrentar as provas e expiações que escolheu. Então, você não elimina as provas e expiações, mas você tem uma ajuda especial, seja na forma de força, de coragem, de estímulo para viver essas provas e expiações, seja, como diz Kardec, na inspiração para fazer as melhores escolhas, para buscar as soluções para os problemas que as provas e as expiações vão colocar para você. Então, essa pergunta é importante para a gente separar as duas coisas, as provas e expiações, você terá que vivê-las, mas vai vivê-las de uma forma muito especial se você tiver fé, souber usar o conhecimento espírita para que, em contato com os bons espíritos, em contato com Deus por meio da prece, você terá ajuda necessária para viver as suas provas, as suas expiações. Ok? Mais uma. Eduardo Lira. Boa noite, Cosme, Lília e todos da UZ. Professor, sendo Jesus o nosso guia e modelo, podemos encontrá-lo também como referência para a fé raciocinada? E o próprio Kardec também nos seria um modelo? Muito boa a questão. Nós temos, em Jesus e em Kardec, dois exemplos de fé extraordinários. Primeiro, em Jesus, que demonstrou a confiança plena na realização dos designios de Deus, jamais deixou de cumprir o que ele já sabia que passaria. É curioso, a gente às vezes não para para pensar isso, mas Jesus, antes de encarnar, já sabia por tudo que ele passaria. Tanto é que os próprios profetas que eram por ele inspirados, já relatam as dores, a traição e tudo aquilo que ele passaria muito antes dele passar. Mesmo ele sabendo que sofreria tudo o que sofreu, a ingratidão, a traição, as dores físicas, o certo até abandono de vários discípulos que na hora H ficaram titubearam, mesmo sabendo de tudo isso, ele não deixou de vir, de cumprir sua missão, de realizar o seu trabalho sem jamais perder a confiança, nas leis de Deus, sem jamais perder a confiança em Deus. Então é um exemplo notável de alguém que já sabe do problema que vai passar e não foram poucos das dificuldades que enfrentaria e não deixou de viver todas as questões. Ele que tinha poder para vencer ou não passar por muitos desses problemas, porque ele poderia, com as capacidades espirituais dele, evitar muita coisa, mas ele cumpriu aquilo que era o desígnio, demonstrando que era confiança nas leis de Deus. Kardec, como foi citado, um outro grande exemplo de vida, porque quando Kardec compreende no início do Espiritismo aquilo que representava para a humanidade, o Espiritismo acreditou na importância desse Espiritismo, deu toda a sua vida para esse Espiritismo. Todo o tempo disponível dele, desde o momento em que ele tomou contato com os fenômenos Espíritos que chamaram a atenção e que ele percebeu que ali estava a solução para os mais intricados problemas que a humanidade tem formulado ao longo dos milhares de anos de reflexão, quando ele percebeu que diante daqueles fenômenos tão simples das comunicações dos Espíritos estaria toda uma filosofia que revolucionaria a forma de compreender a vida, ele mergulhou com todas as forças, confiando em Deus, nos bons Espíritos, como ele vai relatar o tempo inteiro na sua obra A Confiança, mesmo nos momentos em que a saúde dele ficou debilitada, em que ele ficou muito doente, ele manteve a confiança trabalhando, realizando e confiando na ajuda dos bons Espíritos e essa ajuda jamais deixou de acontecer como ele mesmo observa, inclusive a ajuda econômica quando ele precisava de recursos para que a sociedade Espírita de Paris pudesse funcionar em condições melhores, ele recebeu recursos para que ele pudesse alugar um lugar adequado para o funcionamento da sociedade. É incrível que o recurso deu exatamente para o tempo necessário para que a sociedade funcionasse até a sua desencarnação. Então ele confiou em Deus, confiou nos bons Espíritos e tudo aconteceu a partir do seu trabalho, do seu empenho e desta confiança nas leis de Deus, já que o seu propósito, o seu projeto era um projeto a benefício da humanidade, o que não isentou de passar pelas dificuldades que ele passou e com toda a força, sem jamais desanimar, enfrentando o ciúme de muitos, a inveja de vários, ele jamais deixou de realizar a parte que ele competia realizar, confiando de que o Espiritismo estaria realizando uma grande obra para a humanidade e foi o que aconteceu. Concluiu o seu trabalho no tempo que lhe era previsto com dedicação e com confiança em Deus, com muita fé, portanto. Mais uma. Rui Carneiro. A fé robusta, raciocinada, é possível sem a vontade resoluta? A fé, como qualquer virtude, a fé é uma virtude especial, a gente costuma dizer a virtude, ela envolve mais apenas do que conhecimento, ela envolve o conhecimento tornado em ação. É por isso que quando Kardec fala da crença em verdades espirituais básicas, ele sempre liga a realização de algo ou a construção de alguma coisa. Então pressupõe uma ação. Quer dizer, a crença em si é fundamental, mas ela tem que se materializar na forma de ser, na forma de agir, e isso depende da vontade. É a vontade, é esse recurso da alma que bota em ação tudo aquilo que a alma deseja. ou seja, é esse recurso poderoso que aliado ao conhecimento produz a ação, realiza as obras. Então uma fé completa não pode ser apenas no nível intelectual de alguém que acredita, mas de alguém que materializa essa crença no seu agir, na forma como ele vive. Aí é que ele demonstra a fé, de que de fato ele confia nessas verdades espirituais que ele ensina a agir, a produzir, a ser virtuoso, a contribuir para uma humanidade melhor. Então eu diria a Rui que não tem como pensar em fé sem vontade, porque seria uma fé sem obra, e uma fé sem obra não é o tipo de fé que Allan Kardec propõe, é uma fé com obra, é uma fé raciocinada, mas que se materializa na ação, e só a ação se tiver vontade de agir. Daí a importância da vontade para que a fé de fato seja uma virtude, uma virtude tão importante para todos nós. mais uma. Douglas Alessandro Lopes Rico, a fé seria um sentimento inato ou é uma conquista do Espírito? Muito boa, é claro que a fé, você só pode entender como sentimento inato se você pressupor que em vidas anteriores você tenha conquistado esta confiança, é claro que o Espírito na sua origem vai aprendendo a lei de Deus, vai aprendendo e adquirindo esta confiança ou a crença nas verdades espirituais básicas, ele não nasce com essa crença, ele não nasce com essa confiança, ele vai aos poucos à medida que se desenvolve com a experiência de vida, adquirindo a confiança em si mesmo, a confiança na realização das coisas e mesmo a confiança em verdades espirituais básicas, a crença em verdades espirituais básicas, então é um processo que vai acontecendo, aquele que já tem intuitivamente essa fé, que demonstra uma fé, uma confiança, que tem essas verdades espirituais básicas dentro dele, mesmo sem estudar, faz parte já do seu mundo interior, é claro que ela se tornou inata nesta existência, mas ela é fruto de uma experiência conquistada ao longo de muito tempo, então isso difere muito aquele que de forma natural já tem virtudes, essas virtudes foram conquistas de vidas anteriores, então ela pode ser chamada de inata nestas pessoas que em vidas anteriores conquistaram esta confiança, essa crença, e que agora, mesmo sem estudar, mesmo sem muito estudo, demonstra esta fé de uma forma tão natural que você pensa que ela não fez esforço para isso, claro, ela não fez esforço nessa vida, mas isso é resultado de um aprendizado, de uma experiência que vem de outras existências, ok? Perfeito. Mais uma. William Lopes de Oliveira. Cosme, o espírita acredita em que Deus? Como ele racionaliza para ter essa fé? Muito boa, essa é uma questão fundamental, William, porque na verdade nós deveríamos acreditar naquele Deus explicado por Allan Kardec como espírita, aquele que é a inteligência suprema, isso tem um significado muito especial, se ele é uma inteligência suprema, ele pode ser compreendido, suas leis podem ser compreendidas racionalmente, esse é o sentido de inteligência, a inteligência é algo que passa pela razão, pela reflexão, pelo argumento, é capaz de uma compreensão, de uma explicação, ao mesmo tempo em que ele é causa primeira de tudo, isso faz com que a gente acredite nessa causa que permanece causa e permanece agindo, isso vai nos levar a um conceito de providência divina, que é diferente por exemplo de doutrinas deístas, que acreditam num Deus, mas num Deus não atuante, num Deus que não participa do próprio verso daquilo que ele criou, é como se ele tivesse criado e saído fora, não é essa visão do Espírito, é um Deus atuante, é um Deus que tem uma providência divina, porque ele permanece como causa atuante neste universo extraordinário, então na medida em que você estuda o conceito de Deus, depois vai ler o que Kardec coloca muito bem como os atributos da divindade, um Deus soberanamente justo e bom, isso tem um impacto profundo na sua crença em Deus, você jamais poderá achar que está sendo vítima de uma injustiça da parte de Deus, Deus é soberanamente justo, ou seja, a sua justiça se faz sempre do mesmo jeito que sua soberana bondade, isso significa que ele vai nos conceder, nos dar oportunidade de reparar os próprios erros, de corrigir os equívocos, de escolher novos caminhos, então essa confiança, nessa crença espiritual sobre Deus, tal como o Espiritismo coloca, faz toda a diferença, e é claro que o verdadeiro espírita tem que acreditar neste Deus, nesse Deus justo e bom, nesse Deus segundo esses atributos especiais, e nessas leis extraordinárias que o Espiritismo analisa e explica para cada um de nós, então, é essa crença em Deus do Espírita, ou deveria ser pelo menos daquele que estudou o pensamento sobre Deus apresentado por Allan Kardec, e a partir daí ele adquiriu esse conhecimento, isso não significa que outras pessoas não possam ter a crença em Deus, embora não conheçam o Espiritismo, mas ela adquiriu uma crença em Deus, uma confiança que a gente não sabe, aí a razão, isso vem de outras existências, e às vezes até pode coincidir, a forma como ela entende Deus e vive essa crença pode ser análoga a uma pessoa que tenha conhecimento espírita, embora você fale, mas ela não tem o conhecimento e tem uma crença, uma confiança, uma segurança análoga, sim, isso foi conquistado de alguma maneira, só olhando as vidas anteriores dessa pessoa, para você saber como ela adquiriu uma crença e uma confiança em Deus, que corresponde à crença e à confiança que o Espírita que estudou o conceito de Deus, que entendeu as obras de Allan Kardec adquiriu também, então aí isso pode acontecer, mas para aquele que quer estudar, que quer conhecer o pensamento Espírita, esse conhecimento ajuda a ter uma fé raciocinada, por isso Kardec lembra bem que fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, encarar frente a frente, sem se esconder, sem deixar de enfrentar o argumento contra, então ele é capaz de enfrentar esse argumento contra, enfrentar tudo aquilo que coloca, porque ele tem segurança, porque ele está muito bem amparado em argumentos, em conceitos, muito bem construídos, então o verdadeiro Espírita se compreendeu essa visão de Deus, vai ter uma fé de acordo com esta visão de Deus, então para citar um exemplo contrário, às vezes o indivíduo diz ah, eu sou Espírita, mas fica com medo de morrer, isso ele não entendeu o que é a crença dele, a fé que ele tem está meio abalada diante de uma possibilidade de uma doença ou da morte, então ele não compreendeu que ele não pode ter esse medo, esse receio, porque ele vai morrer de qualquer jeito e ele confia que a hora em que ele tiver que deixar sua prova e expiação, ele vai deixar com tranquilidade, então o Espírita que adquiriu esse conhecimento, essa fé, ele deveria proceder diferente, ter uma vida com mais segurança, com mais confiança, com mais alegria, com menos medo, com menos receio, enfrentando cada dia da melhor forma possível, então William, está certo, essa crença vai dar uma fé especial, que é a fé que o Espírita deveria ter, ok? Ok, vamos lá, José Carlos Nicolau, Cosme, a frase dita por Kardec, fé inabalável, é aquela que enfrenta a razão face a face, ele quis fazer a diferença entre a fé religiosa e a fé científica? Muito boa, nos dois sentidos que ele coloca de crença, lembrou bem aí, Kardec primeiro coloca o sentido da crença em dogmas especiais, que não precisa se apoiar na razão, e a maioria de dogmas das religiões não se apoiam na razão, contrapondo com a crença espírita, de que a fé em verdades espirituais básicas tem que ser apoiada na razão e nos fatos, não pode ser algo que não tenha explicação, não tenha compreensão, por quê? Porque a visão espírita de Deus é como eu falei de uma inteligência suprema, aquilo que parte de uma inteligência suprema tem que ter fundamento racional, tem que ser compreensível pela razão, explicado pela razão, defendido pela razão, então, tá certo, quer dizer, Kardec propõe essa fé inabalável em contraposição àqueles que acreditam numa fé cega, a fé, ah, eu não entendi, mas eu acredito, não tem como eu entendi, eu não entendi, mas acredito, eu tenho que compreender para acreditar, e não o contrário, ah, eu acredito mesmo que eu não entenda, mesmo que eu discorde, peraí, não faz sentido isso, se você discorda, primeiro, busque o argumento, busque se convencer, senão vai ser uma fé muito frágil, cedo ou tarde, você vai perdê-la, porque ela não tem o fundamento que você, como ser inteligente, exige que ela tenha, veja, Deus a inteligência suprema nos fez seres inteligentes, ora, para quê? Para que a gente pudesse perceber a racionalidade, a inteligência de suas leis, de seus designos, de suas decisões, então, essa contraposição é importante, de um lado, uma fé dogmática, que aceita sem refletir, sem compreender, do outro lado, a fé, que é a que o Espiritismo propõe, de alguém que aceita compreendendo, é por isso que Allan Kardec diz que para crer é preciso compreender, está também aí, nesse capítulo admirável do Evangelho, para crer é preciso compreender, porque a razão assim existe, já que somos inteligências, somos capazes de compreender os desígnios da inteligência suprema, aí a ligação entre nós e Deus, nós somos capazes de entender o pensamento da obra, a lei, de Deus, por quê? porque nós também somos inteligentes, então examinando a natureza, estudando a natureza, estudando as leis de Deus, a inteligência humana é capaz de ter uma fé com compreensão, uma fé raciocinada, que é o que propõe o Espiritismo, coisa que antes do Espiritismo parecia impossível, porque os cientistas, os filósofos diziam que a fé, que a crença em Deus, só podia ser dogmática, ela não tinha fundamento nem na razão, nem nos fatos, com o Espiritismo, Kardec mostrou que não, do mesmo jeito que você tem uma fé em princípios científicos, uma crença em princípios científicos bem consolidados, ele mostra que é possível uma crença racional em verdades espirituais básicas, essa foi uma conquista do Espiritismo, mostrando que essas questões que envolvem as verdades espirituais também são racionais, também podem ser estudadas e compreendidas por um ser inteligente, não precisam ser aceitas cegamente, elas podem e devem ser aceitas racionalmente, foi uma das maiores contribuições do Espiritismo no século XIX, mostrando que ciência e religião, ciência e verdades espirituais básicas, religiões como verdades espirituais básicas, poderiam andar juntos, já que essas verdades espirituais também podem ser analisadas pela razão e pelos fatos do mesmo jeito que as verdades científicas, por isso ele diz, Kadek, os dois podem andar juntos, você pode ter uma aliança muito bem feita entre a ciência e essas crenças em verdades espirituais básicas, porque ambas vão se utilizar da razão, da experiência como fundamento para a crença, ok? O Eduardo, o nosso Eduardo, Eduardo Kroesfeldes, qual a relação entre a fé e aquilo que Deus reservou para nós? Pode essa fé aliada à oração modificar o nosso destino? Exatamente o que comentamos já na pergunta que o Gilberto havia feito. Na verdade, a fé não vai alterar as minhas provas e expiações que eu tenho que passar, que fazem parte das experiências necessárias para o meu progresso. Mas a fé e o uso dos conhecimentos espíritas, como eu comentei, acerca da prece, da oração, da interação com os bons e espíritos, vão me favorecer nesse percurso. Então eu vou ser ajudado nesse percurso que necessariamente eu tenho que passar. Então não faria sentido nenhum mudar aquilo que é necessário que eu viva. Aquilo que é necessário que eu viva, é claro que eu não vou poder mudar, mas muito cuidado, porque a gente às vezes não sabe com clareza aquilo que necessariamente eu tenho que passar. essa avaliação às vezes é mal feita. Há pessoas que estão vivendo um problema que ela acha que é uma expiação do passado, quando na verdade é uma expiação de um erro no presente, ela não precisava passar por aquilo. Foi causada pela sua imprudência, pela sua arrogância, pelo seu desequilíbrio no campo das paixões. Então ela construiu um contexto de sofrimento agora, não é a expiação que ela teria que passar, é o resultado das experiências no presente, dos erros de agora. Ela está colhendo as consequências dos erros que ela não precisava cometer no presente. Então muito cuidado, porque tem pessoas que acham que eu estou passando por isso, porque eu estou vivendo uma expiação do passado. Não sei, pode ter sido um problema que você escolheu erradamente no presente, você escolheu o caminho equivocado, você fez uma análise indevida, você foi imprudente ou cometeu qualquer deslize. Então o Kardec vai explicar muito bem isso nas chamadas causas atuais das aflições. Não são causas anteriores das aflições. Veja, o Evangelho Segundo Espiritismo no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Aqueles que estão nos ouvindo poderão pegar este capítulo onde Kardec explica as causas atuais das aflições, que são aflições causadas por nós no presente, que não escolhemos como prova, como expiação essas aflições. não faziam parte das nossas escolhas no passado. E a gente não precisava passar por essas. Por isso a importância da sintonia permanente com os bons espíritos, por meio da prece, da oração, da boa conduta, dos bons pensamentos, para ter inspiração, para fazer no presente as melhores escolhas. Para que a gente não sofra as causas atuais das aflições e não causas anteriores. Aquilo que eu estou falando que eu não posso mudar são as causas anteriores das aflições, as provas e expiações que são consequências naturais das minhas necessidades de progresso. Essas não tem como evitar, porque elas foram causadas no passado, os efeitos dela aconteceram agora. Eu vou ter que viver esses efeitos, reparar o mal que eu pratiquei no passado. Esses, é claro, que a fé não vai mudar, vai dar forças, inspiração, ideias para enfrentar. Mas as causas atuais eu posso mudar toda hora. Então, por isso, a importância da fé e da crença nas verdades espirituais, para usar essas verdades espirituais a fim de me ajudar a fazer as melhores escolhas no presente, evitando erros que eu não precisaria passar, porque não faziam parte nem das minhas provas, nem das minhas expiações. Ok? Mais uma. Guaraci Martins. Cosme, a fé se desenvolve à medida que o ser evolui? Jesus um dia comentou que ela era do tamanho de um grão de mostarda. Muito boa. Na verdade, como eu comentei já rapidamente, é claro que o Espírito, desde a sua origem, ele vai adquirindo experiência, conhecimento da lei de Deus, vai conquistando a confiança nas próprias forças, vai acreditando em verdades espirituais ao longo do tempo. Então ele não vai nascer com esta fé, ele vai aprender a ter essa fé ao longo do tempo, a partir da experiência de vida. O que Jesus faz referência é uma metáfora curiosa, quando ele diz que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente diria a montanha passe daqui para lá, o que ele está lembrando nessa metáfora extraordinária? O quanto a gente não tem fé? Quer dizer, porque a gente se tivesse o grão de mostarda, já seríamos capazes de fazer isso. Então é uma metáfora curiosa para chamar a atenção de todos nós, o quanto a gente não tem fé, o quanto a gente ainda não percebeu que o universo é regido por leis sábias e justas. A gente até pode dizer um discurso, mas na prática a gente não vive isso. Então a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, por isso essa metáfora extraordinária nos convidando a ter uma fé, mesmo que fosse pequena, porque um grão de mostarda é algo tão pequeno, já seria poderosíssimo se a gente confiasse realmente nas verdades espirituais básicas, a gente as botasse em práticas, a gente acreditasse nesses princípios fundamentais sobre Deus, sobre a alma, sobre a vida futura. Então quem tem esta fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, realizaria muitas coisas. Então Jesus nos lembrando disso, para que a gente caia a ficha. Gente, nem essa fé do tamanho de um grão de mostarda nós conquistamos ainda, porque nós estamos muito no nível da dúvida, a dúvida acompanha muito o ser humano, o ser humano fica sempre, será? E será? E será? Ele não pega, ele não segura firme, ele é morno, ele não pega com segurança, ó, é isso, é verdadeiro, é isso, é correto, vou viver isso, com todo empenho, com toda vontade, com toda garra. Diante da primeira dificuldade, ou do primeiro argumento, ele balança. Ele não é capaz de levar adiante aquilo que ele, de fato, conheceu. então, é essa fragilidade de que a gente tem o conhecimento, mas ele não virou vontade, como na pergunta anterior lá, o Rui, a gente não foi capaz de introjetar com tanta força esse conhecimento em nós, para que a gente tivesse essa confiança tão forte, capaz de realizar, como Jesus diz, o grão de mostarda capaz de falar com uma montanha para ela ir daqui ou para lá, ou seja, realizar grandes coisas a partir dessa confiança. Então, é um alerta muito grave que Jesus nos faz para que a gente leve a sério. Vamos praticar, vamos acreditar nessas verdades e vivê-las com toda a vontade, com todas as forças que a gente dispõe, ok? William Lopes de Oliveira. A Josiane quer saber, a fé que Jesus tem na humanidade é raciocinada? Muito boa. Na verdade, Jesus tem fé nas leis de Deus. Porque, o que diz as leis de Deus? Que o ser humano progride, tem uma lei de progresso, que todos serão de espíritos bons na escala espírita, que todos chegarão a um espírito puro. Então, é claro que ele teria que ter fé nos homens, ou confiança de que os homens vão avançar, vão progredir, vão se modificar, porque isso está na lei de Deus, seria uma contradição. Se há uma lei de progresso, de que todos os espíritos, qualquer que seja, progridem, avançam, crescerão, chegarão um dia na segunda ou na primeira ordem, chegarão um dia a ser Cristo, a ser deuses, vós sois deuses, é claro que ele teria que confiar, senão ele não confiaria na própria lei, lei de Deus. É a confiança que nós temos que ter também, se nós, como diz Jesus, se vós sois deuses, se nós somos capazes de atingir um dia o estado de perfeição, fomos criados para isso, a nossa natureza é natureza perfectível, está na nossa essência, nós não podemos fugir dessa essência. Então a gente tem que acreditar que a humanidade vai avançar, vai progredir, vai chegar lá, porque está na lei de Deus, que assim o seja. Então essa confiança que ele tem, faz parte da confiança que ele tem nas leis de Deus, ok? Vamos. Eliette Santos. Mas como espírita, devemos ver Deus como um ser de luz maior do que os bem feitores da espiritualidade e médios? Olha, não dá nem para a gente comparar, o Kardec não vai, de forma nenhuma, fazer nenhuma metáfora que pudesse aproximar que seja a visão que a gente tenha de espíritos com a visão que a gente tenha de Deus, são coisas muito distintas. A gente não sequer não consegue comparar, o Kardec não vai tratar Deus com as paixões humanas, com as emoções nossas, por mais evoluídos que a gente pense essas emoções. Quando a gente fala amor de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, não se trata desse conceito de amor que a gente tem. A gente não pode fazer uma análise psicológica de Deus, nós temos dificuldade de fazer a análise psicológica de um espírito puro que dirá tentar analisar Deus a partir do ponto de vista humano. Por isso que Kardec não tratou Deus como pessoa, mas como inteligência suprema, como causa primária nos atributos de Deus, que quando ele apresenta os espíritos, não é comento, é a vossa visão limitada de Deus ainda quando a gente olha esses atributos. É por isso que na questão cartosa, os espíritos nos convidam a deixar de lado discussões sobre o que é Deus. Tentar compreender a natureza íntima de Deus, comparar Deus conosco, é incapacidade nossa, seria uma perda de tempo, como diz o Espírito, é cair num labirinto onde a gente não lograria sair. Então não dá para ter uma visão de Deus do mesmo jeito que a gente tem a visão de um espírito bom ou de um espírito puro. É algo muito além do que a gente consiga compreender. Então a gente tem uma visão dos seus atributos que nos ajudam a ter uma ideia pálida ainda do que seja Deus. E nós vamos adquirindo cada vez mais esse conhecimento sobre Deus na medida em que vamos avançando como espírito. Mas não dá para fazer nenhuma analogia entre Deus e Espírito nenhum, nem mesmo o Espírito puro. Deus está acima da nossa capacidade de compreender a sua natureza, como está lá na pergunta número 10 de Olímpicos dos Espíritos. Não dá para a gente falar da essência de Deus ou comparar Deus com qualquer criatura, com qualquer obra dele, ok? Mais uma. William Lopes de Oliveira. Cosme, como a fé contribui para que cumpramos a lei de justiça, amor e caridade? A fé contribui nos dizendo que essa é uma lei verdadeira que funciona. esse é o papel da fé. No momento em que você compreendeu com a sua razão como essa lei ocorre e que ela ocorre no universo, quando você é capaz de olhar para a natureza, para a sua vida, para o mundo que você vive e perceber que essa justiça, essa bondade, quer dizer, essa lei de fato está imperando, você adquire então essa confiança. Então a fé é essa capacidade de reconhecer a importância a verdade e de que de fato essa lei está aí funcionando. Então quando você aprende a ver isso, você conquistou então a fé. Então veja, o papel da fé é muito importante para que você tenha essa confiança, já que é um estado interior de confiança que você tem, como qualquer virtude, é algo interior que te leva a agir, que te leva a realizar. Então a fé é importante para que você olhe para essa lei, não como uma lei intelectual, como às vezes se faz a discussão filosófica, um filósofo vai discutir conceitualmente, vai perceber problemas nos conceitos, vai levantar dúvidas, não é isso, é muito mais que isso, é você aprender a observar a natureza, a observar como funciona a vida, ao estudar o mundo dos Espíritos por meio das obras de Allan Kardec, por meio do pensamento, você perceber que essa lei é uma lei que é verdade, que acontece, que se realiza, que a justiça e a bondade de Deus não deixa de acontecer nunca. Então você começou a ter essa fé que Jesus fala, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você agora tem essa confiança de que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, ok? Ana Paula Martins, Medeiros, Medeiros Castilho, um ateu pode ter fé? Depende do sentido que se dê a palavra fé, né? Claro, de novo, se você está tratando das verdades espirituais básicas, é claro que não, porque essas verdades espirituais básicas, entre elas está a própria ideia de Deus, a crença em Deus e por definição o ateu não acredita em Deus. Agora, ele pode ter fé no sentido das outras questões que a gente colocou, confiança nas próprias forças, confiança na realização de uma coisa, nesse sentido ele pode ter, porque ele pode fazer uma análise racional, usar da razão, perceber, olhar para si, perceber que ele tem o conhecimento, que ele tem a habilidade e ele tem força para enfrentar aquele contexto, ele tem uma confiança de que ele projetou adequadamente uma obra, algo que ele vai realizar, ele tem uma visão clara de como a natureza funciona e a partir daí ele consegue realizar coisas. Então fé nos dois primeiros sentidos que eu coloquei, ele poderia tê-lo, mas claro que fé como crença em verdades espirituais básicas, que no meu entender vai sustentá-lo no item 1 e 2, ou seja, nesses dois outros conceitos de fé, é claro que ele não poderia ter, porque entre essas verdades espirituais básicas há a crença em Deus e ele sendo ateu por definição não acredita em Deus, ok? José Carlos Nicolau. Cosme, na sua opinião, como pode pessoas tão avançadas intelectualmente não entender ou rejeitar o Espiritismo como uma fé racional, mas aceita uma fé cega? Então, é difícil a gente entender isso, né? Eu tive na minha vida de professor universitário algumas experiências dessas, de amigos que tinham uma racionalidade, discutiam lógica, argumentos, não aceitavam, de forma nenhuma, sabiam que eu era espírita e não acreditava em Espiritismo e até fazia brincadeira, mas tinha fé em alguns dogmas irracionais, é uma coisa curiosa, de fato, eu não saberia explicar porquê, eu vivi algumas experiências nesse sentido e achei sempre muito curioso, né? Por que a pessoa não é capaz de entender algo muito mais racional do que aquilo que ela de fato acredita? Mas cada um é cada um, a gente não sabe as experiências do passado desse Espírito que ele vivenciou, qual é a prova ou expiação que ele está vivendo, qual a experiência que ele teve no seu processo educativo, no seio da família, então, como a gente não conhece todos esses detalhes, a gente às vezes não compreende como é que alguém pode ter razão, reflexão, acreditar em dogmas que não são racionais e recusar uma explicação espírita tão racional, tão bem fundamentada. Isso é o reflexo de uma experiência que cada um teve de vida, em vidas anteriores, das provas e expiações que viviam e porque o levou a rejeitar e o leva a rejeitar algo mais racional do que a crença que às vezes em dogmas que ele possui. Então é algo para ser de fato estudado e talvez a gente só vai compreender quando a gente tivesse acesso a toda a experiência vivida por esse indivíduo para entender o que o levou então a adotar uma posição desse tipo. Mas é verdadeira, eu mesmo convivi com alguns amigos que tinham essa posição dogmática, eram extremamente racionais porque discutiam filosofia, lógica, com bastante profundidade e no entanto não aceitavam as verdades que o espiritismo apresenta com os argumentos que o espiritismo apresenta, ok? Rui Carneiro Professor, até onde pode chegar um mundo de provas e expiações em termos de falta de fé? O nosso parece já estar chegando no limite do tolerável, não acha? Olha, Rui, é muito difícil, eu costumo dizer assim, todas as vezes que a gente olha para o mundo, a gente olha num pedacinho muito pequeno deste mundo. Eu me recordo que há uns três anos a Lília hoje brincou, inclusive aqui antes da live lá com o pessoal todo, porque mais ou menos uns quatro, cinco anos eu disse para ela, falando para ela, eu dizia para ela, Lília, não analise desse jeito a sociedade, a gente não tem ideia do que pode acontecer amanhã. Eu disse para ela, daqui a pouco pode acontecer algo tão inusitado que vai abalar a humanidade inteira, e eu falei isso um ano antes da pandemia, e a gente é incapaz de prever. A nossa visão, diz para ela, é sempre uma visão de um recorte, é como alguns filósofos dizem, é como alguém que olhasse um elefante apenas pela frente só vendo a tromba, ou alguém que olhasse o elefante de lado ou por trás, a nossa visão ainda é mais estreita do que isso, a gente não consegue ver o todo, pode estar sendo gestado ideias e coisas em vários lugares do mundo que a gente não sabe, e que de repente acontece algo que muda radicalmente como a sociedade funciona, o que vai acontecer na sociedade. É por isso que não se pode fazer previsões que a gente vai levar a sério. Quantas previsões são feitas que não se deve levar a sério, porque para fazer uma previsão tinha que ter conhecimento que só um espírito puro tem. e muitas vezes essas previsões que o espírito puro tem não podem ser trazidas para nós. Então eu diria, Rui, que quando a gente olha determinados aspectos, a gente acompanha às vezes um jornal ou as redes sociais, a gente não está de fato sabendo tudo o que está por trás, o que está acontecendo na humanidade, o que está acontecendo em toda parte. por mais que hoje a imprensa, a tecnologia propicie uma visão do mundo, essa visão também é só uma visão de cada um. É um ponto de vista de cada um, já que a televisão não mostra, você não está vendo o mundo inteiro funcionar no plano das ideias, do mundo interior das pessoas, das escolhas das pessoas, o que é cada espírito. Só Deus tem um conhecimento completo de cada um de nós, daquilo que somos capazes de escolher, daquilo que vai vir pela frente, dos espíritos que vão reencarnar, daqueles que vão morrer. A nossa visão é muito estreita, a gente não é incapaz de fazer uma análise que diga assim, ó, vai acontecer isso, a humanidade está avançando, está regredindo, toda essa análise é sempre furada, dada a nossa incapacidade de olhar o mundo como um todo nos aspectos, não apenas dos eventos, mas também das intenções, dos desejos, dos conhecimentos e daquilo que vai vir pela frente, em termos da interação com os espíritos. Os espíritos estão agindo, nós não sabemos de que maneira. Então, eu diria, não dá para a gente fazer, apostar nada. O que a gente faz com fé, confie em Deus, faça aquilo que está a seu alcance, realize o melhor de si a cada momento, não crie expectativas sobre o futuro, o futuro pertence a Deus. Viva o presente da melhor forma possível, buscando ser virtuoso, cumprir as suas realizações, fazer todo o esforço para ser melhor dia a dia, confie em Deus, o futuro pertence a ele, a gente não sabe qual é, e toda previsão é fadada ao fracasso, porque é sempre uma visão estreita. Então, é melhor ficar no presente, confiando, vivendo da melhor forma possível, não criando falsas expectativas sobre o futuro, e deixando de lado esses que gostam de fazer essas previsões, que gostam de criar teorias sobre a humanidade, possibilidades futuras, só Deus sabe. O que nos compete é viver cada dia com confiança, vivendo os princípios espiritos, entregando para Deus, porque o futuro está nas mãos dele, qualquer que seja, a gente vai ter que aceitar com resignação, com alegria, sabendo que Deus sabe o que faz, ok? Ah, o Luiz Nelson já colocou em seguida aí a pergunta, porque é um complemento até, da pergunta anterior, da sua resposta, a Marieta Neves pergunta, a questão da data limite tem lógica? Ele já colocou junto para que você emendasse na resposta. Na verdade, não faz todas essas previsões, Kardec tem um capítulo admirável da obra Gênesis, o capítulo lá, em que ele trata exatamente da teoria das predições, que está lá na parte sobre as predições, ele coloca e explica isso, não acredita nessas predições que dão datas, que dão data limite, que estabelece tempo, tudo isso ele já diz lá, Jesus, por exemplo, que era um Espírito puro, fez previsões e não datou, diz de Jerusalém, não souberá pedra sobre pedra, não diz quando, Jesus previu a vinda do Consolador, do Espírito de Verdade, não disse quando, e o Consolador vem mil oitocentos anos depois de sua previsão, então, se Espíritos puros não dataram, não estimaram datas, deixamos isso de lado, essas especulações que não ajudam em nada, que criam confusões, que criam falsas expectativas nas pessoas, e que é curioso, o que eu acho mais curioso dessas previsões, é que falam assim, o mundo de regeneração vai começar, já vai entrar no ano tal, a pessoa fica esperando que o mundo de regeneração chegue, mas ela nunca pergunta assim, será que se o mundo chegasse eu estaria nele ou fora dele? Que era a pergunta que eu tenho que fazer, vai que ele chega daqui a 200 anos, eu vou estar nele ou fora dele? Se eu fico só na expectativa, esperando, sem vencer os meus vícios morais, sem trabalhar diariamente para ser virtuoso, eu vou estar fora dele, suja ele no dia que tiver que surgir, eu vou estar fora dele. Então, não dê bola para isso, não preste atenção nessas previsões, nesses comentários, são opiniões pessoais, sejam de espírito ou de homens, opiniões pessoais, não vale a pena você refletir, leia o capítulo lá da teoria das predições que está na obra Gênesis, onde Kardec deixa isso muito claro, não vale a pena você levar muito a sério, vale a pena é viver o dia a dia, se preparando para ser cada dia melhor, vivendo a virtude, construindo um mundo melhor, e deixa o tempo nas mãos de Deus, se vai durar cem, duzentos, quinhentos, mil anos, e daí? Nós somos espíritos imortais que vivemos por toda a eternidade, vamos viver dia a dia cada vez melhor, deixando de lado todas essas predições que não nos ajudam, porque acabam criando falsas expectativas, e a gente acaba se frustrando, porque a gente acaba perdendo a confiança em Deus, achando, a previsão aconteceu, então Deus errou, não, quem errou foram os espíritos ou foram os homens que fizeram esse tipo de predição, eles erraram, não Deus, então a gente acaba às vezes abalando uma confiança, porque a gente acreditou nessas opiniões pessoais e não refletimos com a razão, com o bom senso, ok? William Lopes de Oliveira, Cosme, o passe na casa espírita é uma questão de fé? Muito boa, esse é um tema bastante complexo para a gente tratar, é claro que a gente sabe que o uso dos recursos fluídicos, seja do próprio indivíduo, ou no caso, do que Kardec chama do magnetismo misto, que usa tanto recursos do próprio indivíduo, quanto recursos dos espíritos, claro que isso depende de você se colocar à disposição para ajudar, para servir, então você tem que acreditar que os espíritos possam agir sobre você, se colocar nessa disposição de ser útil, de ajudar, então esse estado interior de confiar em Deus, de confiar nos espíritos, de se colocar como instrumento, é claro que isso é importante naquele que aplica o passe, ele não está lá fazendo algo mecânico, maquinal, ele está colocando o seu coração, sua alma, neste momento, para isso a crença nessas verdades espirituais é fundamental, para que ele acreditar que há um Deus que tem os espíritos bons que vão ajudar, essa disposição dele de se colocar como instrumento do bem, isso é fundamental para que o passe possa produzir os resultados da melhor forma possível, então isso faz parte desse processo. Agora, ele tem que entender o que é esse mecanismo e a importância dos sentimentos, da vontade, da sua conduta moral na realização dessa atividade de servir, de ser útil, de participar de uma atividade, de ajudar alguém que esteja necessitado, se colocando à disposição dos bons espíritos, ok? Eu não sei se tem, ah, tem sim, Eduardo Lira. Professor Cosme, o fanatismo religioso ou mesmo outras formas de fanatismo podem ser encarados como um excesso de fé ou seria uma deturpação dela? Olha, de novo, estaria dentro daquilo que Kardec chama crença em dogmas especiais. não diria excesso de fé, é um tipo de fé. O indivíduo acredita em certos dogmas, por mais absurdos e irracionais que sejam. E muitas vezes essa crença nesses dogmas leva a comportar-se de tal maneira. A gente chama isso de fanatismo, é um uso da palavra, mas de fato ele está se comportando coerentemente com a crença dele. Aquele sujeito que acredita que se ele colocar bombas no corpo, matar seus inimigos, que aquilo ali ele está agradando a Deus e vai para o céu, a gente sabe que é uma crença irracional, mas ele está acreditando naquilo, está agindo conforme essa crença. Então ele está demonstrando uma fé em dogmas especiais que ele aceitou. Que a gente chama isso de fanatismo. Então eu não diria que é um excesso de fé, é uma fé em dogmas especiais. Quais dogmas? Aquele que ele acredita. E ele leva a sério. Ele leva a sério, tanto é que bota a vida dele em risco. Imagina o dia que esse indivíduo tiver fé nos verdadeiros, nas verdades espirituais básicas, o que ele não vai ser capaz de fazer? Porque ao ter uma crença dessa, ele foi capaz de dar a própria vida? Imagina o que ele não vai fazer o dia que ele tiver uma crença em verdades espirituais com fundamento, ele vai se dedicar com toda a força nesse tipo de crença. É por isso que mesmo esses indivíduos equivocados, chamados de fanáticos, cedo ou tarde, eles vão se tornar grandes espíritos. Porque se já foram capazes, mesmo numa crença dogmática, em realizar uma ação, matando-se para matar outras pessoas, imagina o dia que tiverem numa próxima existência espiritual, passado pelas provas e expiações que terá que passar, ele adquirir, então, essa confiança nas verdades espirituais básicas, o que ele não vai fazer. Como ele não vai, então, a partir dessa crença, botar a vontade em ação. Então, eu não usaria excesso de fé, eu diria que é um tipo de fé, que é a fé daquele que leva esses dogmins especiais como verdades absolutas e acaba vivendo, às vezes, de acordo com essas verdades absolutas, ok? Cosme, com relação ao nosso tempo, nós vamos fazer mais duas perguntas, essa de agora e mais uma, para que dê para a gente encerrar. Acredito eu que tenha até mais, mas o tempo não dá para a gente seguir tanto, pode ser assim? Pode ser. Está ótimo. Então, é do William, William Lopes de Oliveira. Cosme, como a fé na vida futura modificaria a nossa sociedade? Muito boa, o L.S. Kardec discute isso nessa obra admirável, também, o Evangelho segundo o Espiritismo, também discute isso na obra O Céu e o Inferno, ele discute em vários lugares, onde ele fala desse ponto de vista, como eu mudaria o meu ponto de vista sobre a vida, né? Se nós levássemos a sério isso, a vida seria diferente em toda a sociedade. O indivíduo não ia querer se enriquecer às custas dos outros, às custas da miséria alheia, ele não ia querer fazer o mal a ninguém, porque ao ter a certeza de que ele é um Espírito imortal, como o outro também é, que ambos são Espíritos imortais, que estão no processo evolutivo, que devem crescer e se ajudar, isso mudaria a sociedade inteira. É por isso que Allan Kardec vai dizer num discurso notável na Viagem Espírita de 1862, que somente uma crença sólida vai fazer com que o indivíduo viva de fato a caridade. Porque a caridade, o amor ao outro, o pensar no outro, o olhar para o outro como alguém que precisa ser ajudado e compreendido, ele precisa ter uma crença sólida que ele embase isso. Por isso que Kardec teve a lucidez, a importância deste conhecimento, que ele se transforma em certeza, porque aí o cara vai pensar duas vezes, eu vou fazer mal para um sujeito que é Espírito como eu, que eu vou ter que conviver com ele em outras existências, no mundo espiritual, que eu não vou conseguir me livrar dele. Ele vai pensar duas vezes, fala, peraí, eu tenho que repensar a minha forma de ser, de viver, de agir, porque esse indivíduo que está ao meu lado agora vai continuar como Espírito imortal, como eu. Nós vamos continuar vivendo, vamos ter que conviver juntos, se a gente criar atrito um por outro, dificuldade um por outro, nós vamos ter que viver essas dificuldades e enfrentar juntos no futuro. Então ele vai mudar a forma como a sociedade seria. Por isso que Kardec fala a importância do conhecimento espírita para a transformação de todos nós. Primeiro a transformação daquele que tem esse conhecimento e depois, ao divulgar, ao fazer com que outras pessoas também tenham esse conhecimento, essa transformação será muito mais eficiente. Por isso, os Espíritos tiveram esse papel e que Jesus previu de trazer um conhecimento de verdades espirituais tão bem feito, sólido, racional, coerente, para que ninguém pudesse pretestar, olha, eu não compreendi, eu não entendi. Então veja a importância desse conhecimento, é por isso que Jesus previu a necessidade deste Consolador. É por isso que Kardec e os Espíritos assumiram a missão de trazer esse conhecimento. E a humanidade tem aí essa joia desse conhecimento que, se aprendido e vivido, transformará o mundo, com certeza. Então essa crença que você fala na sobrevivência da alma, na vida futura, é fundamental para a transformação da sociedade. Eu diria que sem isso vai ser difícil, que o homem mude. Enquanto ele achar que ele é um corpo que pensa, e que ele é apenas o corpo que vai morrer, ele vai continuar tratando o outro como um corpo também, que se ele puder livrar dele, para ele ficar melhor, ele vai se livrar. Então a crença, o materialismo é a grande causa, a grande causa da falta de transformação social. Por isso o materialismo tem que ser combatido. Por isso o Espiritismo é o principal antagonista do materialismo. e o cara pode ser materialista mesmo sendo religioso. Veja bem, ele é religioso, ele tem uma crença superficial, na verdade não acredita naquilo que a religião coloca. Ele usa o nome de religião às vezes mais por medo ou por conveniência, mas ele continua vivendo como se ele fosse só um corpo que pensa. E portanto ele tem que defender esse corpo com exigência. Então no seu comportamento ele se comporta como um materialista. É por isso que é importante vencer esse materialismo em todas as formas possíveis em que ele se expressa. Isso só será possível com a crença de fato sólida de que a vida futura é uma realidade e que nós continuamos com a morte do corpo. Ok? Mais uma última Luiz vai colocar para nós do Rui Carneiro. A prece de coração é o auge da fé? A prece de coração é uma forma de manifestação desta fé ou mesmo de busca de apoio que a fé exige. Como eu comentei, o indivíduo que tem fé ele sabe que ele precisa de ajuda. Ele sabe porque ele conhece as leis, as verdades espirituais básicas e entre elas está a necessidade dessa interação com a divindade. Então ele vai usar da prece até como mecanismo para que ele tenha mais confiança nas próprias forças que ele possa confiar na realização de uma coisa porque a prece vai lhe dar isso. Vai lhe ajudar a ter essa interação e vai lhe ajudar a ter uma confiança maior. Então veja que o papel da prece é muito importante. Claro que ela nasce inicialmente de uma crença mas depois ela passa a ser um instrumento para a consolidação e para fazer com que a fé cresça mais ainda. Então é uma interação curiosa você tem que ter alguma fé em determinadas verdades até para orar mas depois que você aprende e pratica a oração você percebe que a sua fé aumenta que a sua confiança aumenta porque a resposta que você recebe se torna tão patente na sua existência que você mais se solidifica mais a sua fé mais a sua confiança cresça. Então veja as duas coisas por um lado você precisa de algum pouco de fé para começar a praticar a prece depois que você pratica a sua fé cresce porque você percebe os resultados fundamentais dessa prática para a sua própria existência. Poderíamos ficar mais tempo até que o nosso horário está chegando quase que no limite. Excelente! Não existe outra palavra e uma gratidão imensa por você estar conosco mais um ano. Eu que agradeço a vocês uma alegria estar com vocês a gente sempre esteve aí pessoalmente mas a pandemia dessa vez atrapalhou mas em breve ela está passando daqui a pouco a gente volta para abraçar vocês para termos essa convivência porque o brasileiro não abre mão desse abraço desse carinho dessa fraternidade. Eu aproveito para agradecer a todos os amigos aqui todos esses companheiros que participaram conosco da live todos esses espíritas que fizeram perguntas que deram contribuições olha é uma alegria estar aqui nesse bate-papo tão gostoso com perguntas tão inteligentes com pessoas tão dispostas a estudar aprofundar e a botar em prática esse espiritismo eu digo sempre não é conhecer por conhecer para mostrar que sabe refletir que sabe raciocinar é conhecer para viver para botar em prática eu digo sempre compreender Kardec para viver Kardec porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza muito obrigado a todos vocês tenham uma boa noite que Deus os abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe